Faz dondado massacrar De longe eu venho, de longe Faz dondado massacrar Para eu conhecer o poder Na floresta de Deus é a mar Para eu conhecer o poder Na floresta de Deus é a mar Eu sigo neste caminho Amado nesse rio de alentê Eu sigo neste caminho Amado nesse rio de alentê Para eu conhecer os poderes O poder de Deus é a mar Eu sigo neste caminho Amado nesse rio de alentê Para eu conhecer os poderes Do nosso pai Deus é a mar Agora o meu já foi diferente Quando eu chego no mar Não ia ter tomado banho lá Para mim eu acho tudo assim Uma evoluição assim Porque eu olho conforme a natureza Conforme a expressão da natureza Do ambiente Cara, eu Para me sentir Aquela força assim Das águas mesmo Assim, sabe Uma força assim Forte Aquela energia Digo, porra, cara A floresta Ela tem Tem um Um ar Ela tem uma energia Das florestas Que Que vem o raio de luz Que luz da floresta É o ácido Dado 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 Dado